Line Offense A gente tem que treinar muito a força porque dentro da estratégia de jogo a gente tem que empurrar o adversário para trás para conseguir avançar. Liner Back O Liner Back geralmente é aquele jogador que ele vai evitar corridas, ele vai evitar passos. É um jogador mais de leitura, né? Running Back A gente tem que correr, a gente recebe a bola diretamente do quarterback, que é o líder do time. A gente pega a bola e corre através da linha, tentando conseguir o máximo de jarras que a gente puder. Todos eles conectados ao quarterback. Gostou do inglês? O quarterback é um game manager, ele controla o jogo. Esses são alguns dos vários personagens que compõem um time de futebol americano. Nesse caso, os tritões. Uma equipe apaixonada por um esporte que une estratégia e vigor físico. Cada jogada a gente tem que colocar determinado tipo de jogador, o ombro certo, a altura de bloqueio. Então, tudo isso influencia muito se a jogada vai dar certo ou não. Mas se você acha que é só gente correndo e gente se trombando, nada disso, viu? Tudo que é executado passa por uma cabeça pensante. Ou melhor, o head coach. Eu consegui fazer com que eles entendessem a cultura que eu queria colocar. Saber que é necessário demandar tempo, saúde e talvez até prazeres para fazer o melhor possível dentro de campo. Seja na força ou na técnica, o que vai valer mesmo para o tritões é o fator casa. Isso porque no sábado a equipe estreia diante do Flamengo, no Brasileirão de Futebol Americano. Depois de dois longos anos longe dos gramados. O Espírito Santo faça valer e mostrar que a nossa força capixaba é maior do que qualquer outro clube de futebol. Sempre que a gente entra em campo é para fazer o melhor possível e vencer todas as necessidades. Vencer a dificuldade do campo, vencer a dificuldade do time, vencer a dificuldade de um atleta que tem algum problema familiar. E não vai ser diferente no campeonato. A gente vai para ganhar tudo que é possível. Dois anos sem jogar, né? Então, assim, a gente começou a nossa preparação lá em fevereiro, né? Agora, nesses últimos meses, a gente vem estudando bastante o nosso adversário, vendo muito vídeo, muito jogo deles. E a gente está muito preparado para engolir eles. É, se a confiança para a estreia está sobrando, o desejo de ver o crescimento do esporte no Brasil também. Difundir o esporte, com certeza. Fazer valer a marca Espírito Santo ou a força que a gente tem com N atletas que são destaques no cenário brasileiro. Em outras modalidades também. E, como posso dizer, profissionalizar ainda mais e fazer com que as pessoas comecem a tirar frutos bons do esporte. Como bolsas em universidades, bons salários, boas vivências em outros países. Os tritões lutam em nome do Espírito Santo para voltar ao topo do futebol americano no Brasil. Carregados de sonhos, batalhas, força e muita técnica. E a vontade de fazer um grito ecoar por todo o estado. Um, dois, três e dois!